A Ti, Senhor, eu clamo de males rodeado. Ó Deus benigno, escuta a voz do meu lamento. Minha alma está enferma e espera em Tua graça. Escuta os meus clamores e venha em meu socorro. Coberto estou de culpas, afligem-me os pecados. Mas Teu amor imenso perdoa os meus delitos. Estando só contigo, a remissão da culpa. Em Ti somente espero e vivo consolado. O Salvador bondoso verteu precioso sangue, o qual de todo apaga as manchas do pecado. A redenção de Cristo nos deu a liberdade. Bendita nova vida e salvação eterna.